Olá, boa tarde! A gente começa agora o Cotidiano aqui pela TV Tropical Record TV, essa meia hora que a gente passa juntinhos só falando de coisas boas. E o programa hoje, gente, olha, eu tenho que dizer, tá super especial. Primeiro programa de fevereiro, a gente já começa com o pé direito. Olha só o que vem por aí! E a gente já começa com tudo falando de saúde, muita qualidade de vida do nosso quadro Viva Saúde. Olha, verão, as pessoas costumam aí ir pra praia, passar o veraneio inteiro na praia, né? Curtindo bem sol, mar e é época também de se movimentar. A gente vai falar agora do beach tênis, que é um esporte muito legal, praticado na praia e que pode fazer com que você se movimente e cuide da sua saúde, mesmo no período do veraneio. Veja só o quadro Viva Saúde! É, pessoal, estamos aqui em Piranji do Sul, a praia tá lotada e a gente tá trabalhando. Tem um sol pra cada um, tá meio complicado, mas a gente veio aqui pra mostrar que tem gente usando o espaço da praia pra se exercitar. E a gente vai ali, ó, tem uma quadra de beach tênis e a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse esporte hoje. Vivian, quanto tempo você pratica o beach tênis? Mais ou menos três anos. Na minha juventude eu fui atleta de basquete, mas aí eu tava fazendo tênis e o meu professor de tênis me chamou pra fazer uma aula experimental de beach tênis. Falou da minha altura, que eu ia me dar bem e tal, e aí no mesmo dia eu não larguei mais do BT. O que foi que o beach tênis trouxe de melhoria pra sua vida no dia a dia? É, eu apesar de ser educadora física, eu tava sedentária, eu tive um problema hormonal, o tênis voltou a voltar e de praticar esporte, mas o beach tênis me fez emagrecer 17 quilos. Eu acho que isso pra mim foi o fator primordial na escolha de esporte. Bom, agora a gente tá aqui com a Raquel. A Raquel tava me falando que era praticante de frescobol, né Raquel? Me fala um pouquinho dessa transição, como é que foi, o que que te encantou no beach tênis? Sempre gostei de fazer todas as atividades físicas na praia. Mas o beach tênis, como a gente diz, a mosquinha do vício me picou, porque é apaixonante. É um esporte muito interativo, a galera, né, todo mundo muito unido, é um esporte muito saudável e é muito divertido. Como é essa prática, né, se você faz alguma outra modalidade que te ajude, ou que seja assim como uma, que você tenha uma preocupação em relação a se condicionar pra praticar o beach tênis de forma mais desenvolta? É, a gente percebe que no beach tênis tem diversas idades e diversos tipos físicos, né? Não importa se é gordinha, se é magrinha, não tem isso. No beach tênis você vê todos os tipos, todas as pessoas jogam. Então eu faço musculação, eu faço outras atividades físicas pra ter um desempenho melhor no esporte, pra ter condicionamento físico, até mesmo pra poder pegar as bolinhas, uma curtinha ou um lobby, correr, ter esse desempenho sem estar lesionando. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história desse esporte, certo? Eu tô aqui com o Judson, ele é um praticante, ele já pratica a modalidade há bastante tempo, ele vai falar um pouquinho de quando surgiu, de quando chegou aqui em Natal. Judson, esse esporte, ele nasceu no Brasil, ele é de fora, me fala um pouquinho sobre a história do beach tênis. Olha, o esporte nasceu na Itália e foi trazido para o Brasil, iniciando-se ali pelas praias cariocas. Em 2011, veio um holandês chamado Edwin, que se encontra agora morando em São Miguel do Gostoso, que ele trouxe o esporte pra cá e nós iniciamos exatamente aqui nessa arena, nessa mesma rede, nesses mesmos paus de rede, em 2011. E hoje disseminou-se aqui pelo Rio Grande do Norte e em todo o Brasil. O beach tênis, ele é derivado de algum esporte? Me fala um pouquinho. Ele engloba três princípios de esportes diferentes, como o frescobol, o vôlei de praia e o tênis. Como são as regras? Ele é individual, ele é em trio, ele é em dupla, em quarteto? Como é? Fala um pouquinho. Atualmente, as competições aqui no Rio Grande do Norte só existem competições de duplas. Foi abolida a competição de simples. Pelo desgaste também fica mais difícil montar um campeonato conjunto. Mas nós podemos jogar simples e duplas. Eu convido todos vocês a experimentarem o beach tênis, porque é um esporte mais democrático, mais sociável, inclusive do que o tênis, que eu já pratico há mais de 40 anos. Então, eu deixei o tênis pra ficar somente no beach tênis. Bom, pessoal, por que a gente escolheu o beach tênis pra trazer pra vocês? Primeiro, porque é uma modalidade muito democrática, né? Todo mundo pode praticar como vocês viram, todas as idades. Segundo, pelo fato de ser praticado ao ar livre. Vocês podem aproveitar as férias pra praticar na praia, ou até mesmo irem a algum ambiente que seja ideal pra prática. E terceiro, o mais importante, por todos os benefícios que a modalidade pode lhe trazer. E aí vai desde você conseguir ter mais força, né? Pra desempenhar suas atividades. Tem um trabalho de força muito significante, vai lhe dar esse retorno. Você vai ter um ganho cardiorrespiratório muito bom, tá? Vai facilitar nas suas atividades diárias subir uma escada pra ir trabalhar, pra ir pra casa, pra você correr atrás do seu filho nesse verão, aqui nessa praia linda. E além de todos esses benefícios físicos que os colegas acabaram de falar, existe um benefício que não é menos importante, que é o benefício mental que você tem, de uma socialização. Você tem um encontro de gerações. Mas por ser um esporte bem democrático, você tem crianças até idosos conversando em uma mesma partida de beach tênis. É um esporte, uma modalidade que requer um desempenho, né? Por mais que seja recreativo, requer um desempenho e exige do seu corpo. Então é importante que você faça a musculação algumas vezes na semana pra te dar a condição de não lesionar durante o exercício. Tem um trabalho muito intenso da articulação do ombro, da articulação do quadril, da articulação do joelho. Então tudo isso a musculação vai te ajudar. Ou outra modalidade em si pode te ajudar também pra que você tenha o desempenho, pra que você pratique. Aproveite tudo isso e não se lesione. Pessoal, a gente vai ficar por aqui porque a gente já falou demais e é hora da gente praticar. A gente volta com o Saúde Resenha pra trazer um pouquinho mais de saúde ao seu cotidiano. Mais informações vocês podem acessar aí nas redes sociais arroba Saúde Resenha ou arroba Programa Cotidiano. Vamos jogar! O cotidiano vai agora pra um rápido intervalo comercial. No próximo bloco nós vamos apresentar pra vocês a prática do Mindfulness. O que será que é isso? Quais são os benefícios? Assiste no próximo bloco. Tem também uma matéria muito legal falando de um evento de autismo que vai acontecer aqui em Natal. O intervalo é bem rapidinho e o próximo bloco tá imperdível. Benefícios da couve para a saúde. Ela contém fibras que aumentam a nossa sensação de saciedade. É pobre em calorias e por isso ela é muito utilizada em dietas para redução de peso.